Garotinha! Que, é eu? Isso, vem cá! O tio quer falar com você! Acho melhor não, minha mamãe falou pra mim não falar com os estranhos. Se você vir, eu vou te comprar um sorvete. Acho melhor ser de chocolate. Vamos, 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 vamos. Moço, onde que nós vai comprar sorvete? A gente já tá chegando já, garotinha. Fica quietinha que já tá chegando. Moço, você pode me deixar aqui? Não, a gente já tá chegando já. Tá bom. Tá fazendo o que, garotinha? Não, tio, eu tô jogando. Ah, então tá bom. Vamos levar ela logo pro cativeiro antes que alguém vê. Beleza. Já tô vendo isso aqui. Tô aguardando essa confirmação, hein?